Doutor, eu não poderia convidar o senhor para estar aqui, intimá-lo no Niquelândia Podcast, mas eu não poderia deixar de tocar no assunto que virou matéria a nível nacional e internacional daquele episódio extremamente desagradável do advogado que foi extremamente agredido em Goiânia pelo Giro, pelos policiais do Giro. E o que o senhor tem a dizer? Qual a opinião do senhor referente a isso? Doutor, foi uma situação marcante, mas assim como eu te disse no começo, o dono do Chagrez, que é Deus, ele faz as coisas erradas darem certo. Aquele caso que ocorreu com o Arcelio, que é um caso que nós repudiamos, eles nos trouxeram vários ensinamentos. Um dos advogados que acompanhou o Arcelio é o doutor Diogo Figueiredo, que é um amigo meu da advocacia, então eu tive a oportunidade de falar com o Arcelio logo depois da agressão. Eu liguei e falei, e tem o telefone do Arcelio aqui no meu celular. E foi bom só tocar nesse tema até para fins de conscientização. Aquele caso gerou prisão daquele policial militar, gerou e está gerando constrangimentos na corrigedoria para coronel que não aceitou o flagrante delito. Na hora, ela tinha que ter prendido em flagrante delito. Vídeos, provas, várias testemunhas e ela refurtou em dar o flagrante. Ela não deu. Mas a juíza, de pronto, decretou a preventiva. E até porque o desatendido, desinteressado ou ausente de lucidez, o tenente, à época, ele procurou por interposta as pessoas, ameaçava o advogado do Arcelio. De modo que ele não sabia que ao lado dele tínhamos 65 paladinos, paladinos, 65 mil paladinos, ou seja, 65 mil advogados. Nós não queremos hora nenhuma briga de instituição entre advogados e polícia militar. Até porque eles são nossos guardiões, é eles que prestam a nossa segurança pública. Mas nós queremos, doutor, sem sombra de dúvida, o policial qualificado, o policial que está preparado. Aquela situação demonstrou que aquele tenente, ele não tinha preparo psicológico, intelectual, nenhum para estar na rua. Muito menos profissional. Muito menos profissional. Ele foi retirado e aqui lá era uma pessoa nociva à sociedade. Se ele fez isso, à luz do sol, contra advogado, imagina que um cidadão daquilo não faria na calada da noite contra um cidadão. Né, doutor? Um humilde, um pobre, um negro. É, isso, que a gente sabe que existe racismo. Sim, o racismo. E eu sou firme, doutor, poderia ser com o terceiro. A gente, aquele fato, ele, só de você assistir, ele nos traz um recurso, indignação, algo muito ruim. Mas, como eu disse no começo, Deus faz as coisas certas, embora ele faz as coisas, as coisas erradas, trazerem resultados certos. Porque foi através daquela situação. Sim. Que nós nos aproximamos da Polícia Militar. Que hoje a Polícia Militar está mais preparada. Sim. Que hoje, a própria Corregedoria da Polícia Militar, assim como a gestão da Polícia Militar, coloca na rua policiais que menos têm reclamação, orientam, preparam os seus policiais. E, assim, assim como o Arcelio agiu, eu digo pro cidadão, que sofreu uma ou outra agressão. Sim. Não aceite. Não aceite. Vá atrás. Procura o advogado da sua confiança. Vai no Ministério Público. Produza a prova. Vai atrás de um casca grossa, que a resposta vem. Graças a Deus nós temos aí hoje a frente da Polícia Militar do Niquelândia, o Tenente Taveira. Sim. Não produzir provas, né? Mas juntar provas que vai realmente provar o crime. Nós temos aí a frente da Polícia Militar, o Tenente Taveira, que tem feito um excelente trabalho. Sim. Tem trazido essa questão pedagógica pros demais colegas. Nós não temos reclamação na gestão dele. E, assim... Um abraço pro Tenente Godin, toda a Polícia Militar. Um abraço pro Tenente Taveira e pra toda a Polícia Militar. E, assim, o compromisso que eu tenho com a Polícia Militar. Respeito, lealdade, pisou errado. Um abraço pro Comandante também, né? É. O Comandante, eu já acho que é o Tenente Taveira. É. Então, é... pisou errado. A própria lei já prevê, né? Era Newton, era? Newton. Toda ação tem uma reação. Talvez a reação não pode ser proporcional à ação. Então, vamos buscar preservar a legalidade. E o que gerou também o afastamento de todos aqueles policiais que estavam na operação, né? Verdade, doutor. Não foi preso só o agressor, não. É verdade. Foi preso os demais que estavam juntos. Todos. Porque eles eram... Se omitiram, né? Isso, se omitiram. E defender o cidadão. Era com autores do crime. Com autores do crime. Uns seguraram, outros se inibiram. Você acredita que alguns dos policiais foram junto daqueles particulares que estavam ali filmando? Oprimiram. Oprimiram para que apagasse a filmagem. Isso é teratológico, é SEC 2021. Sim. E o cidadão, doutor, assim como advogado, tem que se valer desse meio tecnológico, telefone. E aqui deixar o ensinamento e o entendimento do STJ. Primeiro, seu telefone é acobertado pelo sigilo. Mesmo na abordagem policial, se o policial pedir que você abra o telefone, você não tem, por dever de lei, obrigação de abrir. Portanto, não abra. Segundo, o que for produzido de maneira ilícita não é aceito como prova. Tem que ser estipado do processo. E terceiro, se esse agente público assim o fizer, ele deve ser responsabilizado civil e criminalmente. Procura um advogado da sua confiança, se porventura um casca grossa. Verdade. Incrível. Doutor, é fato que esse fato marcou. Mas, posteriormente, nós tivemos algo que gerou inúmeros compartilhamentos das redes sociais, uma vaquinha dos próprios policiais fazendo uma vaquinha para se contratar um operador do direito para defender esses policiais militares. Então, isso foi realmente um tapa na cara deles mesmos, para eles entenderem da importância da advocacia, da importância da figura do operador do direito na busca pela justiça. E isso mostrou até para eles que eram criminosos, que são suspeitos no momento, que serão condenados com certeza. Mostra para eles que eles vão precisar agora dos advogados. Doutor, a Constituição não sobreleva a profissão do advogado. À toa, né? À toa. A Bíblia não diz que ninguém chegará... Jesus fala que é através de ninguém chegarás no céu. Bom, e aqui na Terra é através do seu advogado, de confiança... Você vai ter o direito. Você vai ter sua ressalva. Lá ele viu, doutor, que ele precisaria muito mais de um advogado preparado, de um advogado que sentasse com ele no pedestal, embora ele errada, e fosse atrás. Talvez ele não consiga, e não tem como conseguir, uma negativa de autoria, algo nesse sentido. Um advogado vai lutar por que a pena dele seja minorada, vai advogado que seja observado ou contraditório em ampla defesa, vai advogado no sentido que a pena dele não seja exacerbada. Então, não tem como, não tem como você ir até a justiça se não for através de um advogado. Sim. E entendo que a defesa dele, ele vai ter que gastar milhares de reais. Entendo que ele, provavelmente, ele vai ter um gasto de meio milhão de reais para se ter aí uma defesa realmente combativa. E, doutor, infelizmente, ele não vai conseguir angariar esse recurso, não. Até porque que os companheiros de fada que ele imaginava que iam ajudá-lo, fez uma vaquinha lá que pouco mais chegou em 12 mil reais, onde quase 1.500 pessoas ajudaram, o que mostrou que foi bastante ínfima. Sim. E se ele quer uma defesa técnica e qualificada, ele vai precisar de um advogado padrão FIFA. E o padrão FIFA, ele tem um... É caro. Ele custa um pouquinho mais caro, né? Relevado. É relevado. Então, vamos torcer que ele seja assistido pela defensoria pública, que nós temos inúmeros defensores públicos, né, doutor? Sim. De extrema qualidade, padrão de alto quilate.